Música 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 Antes de tudo, eu me lembro agora Eu fico com todos as cores Eu nunca mais lembro Só quero ver o meu lugar Depois eu me chai Eu fico com todos as cores Eu nunca mais lembro 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo